Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, começando com a nossa série Minecraft Alias de 2022. E, rapaziada, hoje o vídeo vai ser o seguinte, mano. Hoje o vídeo eu vou fazer um vídeo. É mostrando minha casa e explorando um pouco o servidor do Minecraft Alias de 2022, beleza? Então, eu já quero um apoio de você se inscrever no meu canal, deixar o like e bora lá, rapaziada. Mano, obrigado aí por 120 inscritos. E, rapaziada, agradeço muito que vocês estão me ajudando bastante aí no meu canal. E desde ilumina a vida de vocês. Então, bora lá, né? E, rapaziada, espera aí. Rapaziada, essa daí é minha casa. Mostrando aí pra vocês, é aí. É minha casa nova, mano. Eu tô muito orgulhoso por essa minha casa nova. E, rapaziada, tamo no episódio 3 de Minecraft Alias de 2022. E já fui minha casa. Rapaziada, se não der pra eu mostrar tudo pra vocês, eu gravando, fazendo lá o vídeo. Por quê? Por quê, rapaziada? Vocês sabem que... Mano, deu duas horas. Eu nem ia gravar um vídeo de duas horas fazendo em minha casa. Então, eu tinha que fazer o seguinte. Rapaziada, não deu, entendeu? Então, eu tinha que fazer isso. Tinha que fazer os projetos aí, né? Então, é normal. Rapaziada, fala pra ninguém que eu roubei comida de água aí. Que ele tá me pegando ali. Vou pegar um pouquinho de comida dele, rapaziada. Não fala pra ele, beleza? Vou dar um pouquinho de comida, né? Que é normal. Todo mundo faz, entendeu? Rapaziada, não me enxique se eu tô roubando comida, beleza? Tiago sabe. Tiago sabe disso, né? E eu e ele tamo falando em calma. Então, vocês não tão escutando, mas eu e ele tamo falando em calma. E, rapaziada, toda semana, agora em janeiro, vai ter um vídeo especial. Um vídeo especial. Porque como eu tô de férias, eu não tô fazendo tanta coisa. Eu tô com preguiça, essas coisas. Então, eu tô relaxando um pouquinho. Então, eu tinha que fazer o seguinte. Fazer isso, né? Então, é um vídeo especial que eu tô fazendo aí, beleza? Aí, eu tô fazendo vídeo especial toda semana agora. Ou de Minecraft, ou de ônibus. Rapaziada, eu vou trazer vídeo de ônibus. Isso é a calma. Eu fiquei, rapaziada. Espera aí, mano. Tem que ver como vai ser as coisas. Porque, mano. Como o Minecraft, amigos, tá tendo todo dia. Então, tá tendo vídeo todos os dias. Todos os dias, o Minecraft, amigos, a gente tem que gravar, né? A gente não pode perder essa chance. E, rapaziada, mano. Mano, inscreve aí no canal, deixa o seu like. Ainda tinha que fazer uns negócios ali. Fiz uma quest inteira, né? Que era pra ter feito a porcaria da... Ah, que raiva. Era pra ter feito a porcaria da... Do negócio lá, né? Voltando de novo. Porque eu tinha que fazer a porcaria da picareta. Que eu fiz, né? São tadinho, entendeu? Então, eu tinha que fazer lá. Rapaziada, mano. Vem ver isso. Tinha uma bigorna ali. Beleza? Vocês vão entender o que vai acontecer. Vocês estão vendo que tem uma bigorna ali? Eu não vi essa bigorna quando eu tava gravando. Eu só fui perceber isso no final do vídeo. Então, é... Rapaziada, tem muita gente dizendo assim. Por que Kevin e Thiago gravam toda hora, em Santos e Dia? Cada pessoa da série. Rapaziada, porque eu e Thiago gravam no mesmo horário. A rapaziada, ela já grava em outro. Então, vão lá no canal, né? Deve ser um bigorna. Deve ser um bigorna. É assim. Thiago gravam no mesmo horário. Agora eu não sei se a rapaziada tá gravando no... Ele tá gravando e forçando o canal dele, né? Aí, achou uma vila. Rapaziada, achou uma vila aí, ó. Vou roubar ali, ó. Será que tem Iron Golem? Tem, tem Iron Golem? Então, vou pegar aqui os negócios, o trigo. Ah, Minecraft bugou, né? Sinceramente. Ai, ai. Esse Minecraft buga, rapaziada. Rapaziada, vocês vão ter que esperar um pouquinho aí, beleza? A gente vai ter que esperar aí rapidinho. Espera aí, rapaziada. Mas eu volto. Voltei, rapaziada. Meu Deus. Voltei, voltei, voltei. E eu achei um ferreiro. E eu achei ali, rapaziada. Um, armadura de ferro. Três ouros. É, um ferro. Uma armadura de cavalo. E quatro maçãs. Mano, tô muito feliz. Eu vou fazer um escudo, rapaziada. E, mano, vai ser bem da hora. Fazer um escudo. Eu vou aproveitar que eu tô na vila e vou matar esse Iron Golem, beleza? Rapaziada, matar Iron Golem tem que ser feito ruim, beleza? Mano, quem não vai matar Iron Golem não inventa, porque... Só os caras que é bom mesmo, só fazer isso. Você vai ter que subir três blocos para matar Iron Golem. Mas você não pode estar em uma posição mesmo aberta, entendeu? Pode ficar muito perto ali da costa, porque senão tem o Iron Golem. Mano, é sempre espadado que você tem que dar que quebra sempre espada. Vou aproveitar que eu tô na vila e vou pegar um pouco de trigo, hein? Ai, velho. Vou pegar um pouco de trigo, hein? Vai demorar um pouquinho para botar para casa, né? Porque trigo demora muito, né? Então eu vou ter que fazer um negócio aí, rapaziada. Então, pega um sino ali que vai ser muito importante para a nossa série. Que eu vou usar, rapaziada. Para botar minhas coisas valiosas de ouro, entendeu? Vou pegar ali um negócio do trabalho de vila, mas... Vai ser isso aí. Rapaziada, eu tô pensando de pegar esses vila e fazer uma farm de vila. De pegar um barco e fazer vila. É, rapaziada, eu ainda vou levar esses outros trigo, entendeu? Então, o editor, acelera o vídeo aí, por favor, para mim. Rapaziada, eu tinha que acelerar ali o vídeo, porque não dá, mano. Não dá. Eu não, eu não é que tinha que acelerar o vídeo. Então, bora lá voltar para casa, né, rapaziada. Porque, mano do chão, peguei tanta coisa nessa vila que não imagino, beleza? Eu só não imagino, gente. De estar, né, toda hora. Para vocês, mano, rapaziada. Minecraft a Bíblio ainda é uma série amigo, beleza? Mas o negócio é... Mano... Quando o vídeo vai editado, demora pra caramba. Pra caramba mesmo. Deu desviar o vídeo. Ainda eu tenho que... Botar os negócios dentro dos canais do Minecraft a Bíblio. Então, mano, demora muito. Então, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem. Porque dá muito trabalho esse tipo de conteúdo, beleza? Nem dá mais que eu e o Thiago estão trazendo muitos topos de vídeo pra vocês, rapaziada. Então, dá um apoio aí, rapaziada. Se inscreve no canal, por favor, mano. Caraca, a gente... Mano, a gente acorda, a gente acorda, rapaziada. Eu tô animado pra gravar pra vocês e vocês se inscrever no canal. Então, se inscreve. Dá aquele joinha, beleza? Olha aí, o Thiago ali, né? Não do nada. Tá dando conta pra ele, não. Que eu... Porque vou fazer um negócio rapidinho. Porque... Como a gente fez a nossa casa, eu tô atrapalhando muito. Então, eu vou ter que quebrar o vídeo. Mas, Thiago, depois a aula, meu Deus. Falar nada pra ele, não. E, rapaziada, eu voltei pra minha casa. A casa mais linda do servidor até agora, né? Então, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se inscrever pra vocês e gostar. Se você gostou, logo deixe seu joinha. Valeu, falou. Fique com Deus. Tchau.